Tem 17, processo 4.8.500.873.2013.31. Recurso administrativo interposto pela Eletrobras, distribuição Piauí, em face do despacho 3.159 de 2013, emitido pela SFE, que trata da verificação do atendimento das metas apresentadas e da execução dos programas de universalização ao acesso à energia elétrica e luz para todos de 2008 a 2012. Diretor relator, doutor José de Rosa. No período de 15 a 19 de 4 de 2013, a SFE fiscalizou a CEPISA, com o objetivo de verificar o cumprimento das metas dos programas de universalização ao acesso à energia elétrica e luz para todos, correspondente ao período de 2008 a 2012. Em decorrência dessa fiscalização, a SFE emitiu em junho de 2013 o TN 070, por meio do qual informou que a Constitucionária não atendeu o plenamento disposto nos artigos 3º e 4º da Resolução 223-2003. Após analisar a manifestação da CEPISA em relação ao TN, a SFE emitiu o despacho 3.159 de setembro de 2013, mediante o qual decidiu por aplicar penalidade de redução nos níveis tarifários obtidos na próxima revisão da concessionária, a ser calculado pela SRE, a partir do total de 13.418 pedidos de fornecimento não atendidos, para uma meta de 166.063 ligações estabelecidas para os anos de 2008 a 2012. Contra a referida decisão, a CEPISA interpôs recursos administrativos argumentando em síntese que algumas unidades consumidoras consideradas como urbanas, na realidade, localizam na área rural. Exercendo o juízo de reconsideração, a SFE decidiu manter a penalidade de redução dos níveis obtidos na próxima revisão tarifária e periódica da concessionária, porém alterando para 12.828, o total de perito de fornecimento não atendido para a mesma meta. É o relatório. Procuradoria. Prato aqui de recurso administrativo, interposto pela CEPISA, em fácil despacho 3159 de 2013 da SFE. Aqui ficou caracterizado, de fato, o descumprimento das metas de execução do programa de universalização, que enseja essa figura da redução da tarifa. A Procuradoria, então, opina pela manutenção do despacho 3159 de 2013, em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Vou iniciar no item 8. A SFE reconheceu esse fato e recalculou o total de peritos de fornecimento não realizados, TNR, obtendo o valor de 12.828. Com relação aos demais casos, 175, identificados como irregulares, e que, com todo o relatório de fiscalização, a CEPISA não apresentou recurso. Assim, uma vez comprovado o descumprimento da meta de ligações estabelecida no período de 2008 a 2012, e com estreito observando no artigo 14 da resolução 223, a figura se correta a aplicação de penalidade e redução dos níveis de tarifários a serem obtidos na próxima revisão tarifária periódica da CEPISA, considerando o novo valor calculado pela SFE para o TNR, ou seja, 12.828. Do exposto e do que consta no processo, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela CEPISA, em face ao despacho 3.159, por consequente manter a penalidade e redução dos níveis tarifários, obtido na próxima revisão tarifária periódica da CEPISA, alterando para 12.828, o total de peritos de ligação não atendidos para uma meta de 166.063, ligações relativas ao período de 2008 a 2012. É o voto em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Vou proclamar aqui, ligeiramente, verendo da redação, mas com esse sentido, voto decidindo por conhecer e dar provimento para o recurso administrativo interposto pela Eletrobras, distribuidora PAU e CEPISA, em face ao despacho 3.159, 17.9 de 2013, por consequente manter o juiz de reconsideração que foi exercido pela área, não é isso? No sentido de alterar para 12.828 o total de peritos de ligação não atendidos para uma meta de 166.063 unidades, ligações relativas ao período de 2008 a 2012. Isso que nós estamos reformando, mas para confirmar o juiz de reconsideração. Exato, mantendo a alteração já feita pela ECEP. Perfeito. Próximo item.